Assalto, paizão. Bora, bora. Bora, bora. Fica, filha da puta. Perdeu. Chegou seu dia. Bora. Já era, já era. Vou correr até pro inferno que a gente pega. Vai. Bora, bora. Bora, pai. Fica no passaporte aí. O cara corre, mano. Tem gol que se ele bate o carro? Deixa eu pegar aquele dedo. 11. 11. 11. 12. 13. Obrigado.